Fala galera, e aí beleza? Aqui é o Peixe, trazendo mais um vídeo pra vocês, galera. E no vídeo de hoje, galera, eu tô trazendo um áudum bem legal e bem interessante, galera. Esse áudum de hoje eu vou trazer é um áudum mitológico. Antigamente, da era dos dinossauros, sim, é um áudum que adiciona vários dinossauros e criaturas antigas, galera. Muito fera, mas... Além disso, tem outras coisas tudo craftáveis, galera. Vocês estão vendo nesse áudum, galera. Primeiro, eu vou ensinar passo a passo de como vocês estarem instalando esse áudum aqui. O link do áudum vai estar aqui na descrição do vídeo pra vocês estarem fazendo o download, galera. Passa um passo a passo que eu tô fazendo agora. Cria um mundo ou escolha um mundo que a gente já tem. Ou alguma coisa eu vou colocar aqui no plano pra carregar mais rápido, galera. A gente vem aqui, vamos aqui, o adãozinho aqui. Selecione um áudum, clique em cima, ativar. Após isso, vou em jogo, em jogabilidade experimental e... Aqui, continuar e pronto. Cria um mundo, galera, ou entre no mundo que você já tem. Assim ele vai ser modificado, galera. Mas tá bem interessante esse áudum. Tem várias criaturas muito fera, galera. Eu gostei muito desse áudum, ele tá muito fera. E o link dele vai estar aqui na descrição do vídeo. Precisa deixar aí o like, se inscrever no canal, se inscrever, galera. Fica aqui no botãozinho vermelho de se inscrever. Fica aqui no botãozinho vermelho de se inscrever. E aí Fica aqui no botãozinho vermelho de se inscrever. E aí 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 Obrigado.